Oi pessoal, feliz ano novo! Esse ano a gente quer revolucionar um pouco mais o canal, o canal tá dando muito certo, a gente tem muitos resultados bons através do retorno de vocês, de tudo que vocês usufruem e conseguem fazer com seus filhos em casa. E esse ano a gente quer deixar ainda melhor, então já estamos com material novo, com câmera nova, queremos fazer mais atividades práticas, mais brincadeiras, mais materiais, como usar, como fazer pra estimular melhor as crianças. Nós queremos fazer mais vídeos divertidos, mais vídeos leves, do jeito que tem que ser falar sobre autismo, não tem porque ser uma coisa pesada, uma coisa ruim, tanto pra vocês pais quanto pra profissionais poderem se especializar pra estimular melhor as nossas crianças. Nós estamos programando algumas matérias mais sérias, mais completas, no estilo jornalístico, pra que vocês possam acessar um conteúdo complementar, adicional ao que a gente já tem aqui no canal. E eu quero ouvir de vocês, o que vocês querem mais aqui pra esse ano, pra que em 2019 a gente faça muito mais diferença na vida das crianças com autismo. Mandem nos comentários ideias, sugestões, é muito importante pra mim ouvir vocês, eu leio todos os comentários, eu vejo tudo que vocês me falam, eu realmente me sinto engajada com vocês e eu uso muito do que vocês me falam como dicas pra pensar nos vídeos, pra pensar nas pautas, nos assuntos. Mandem tudo que vocês querem que a gente vai fazer agora em 2019. Então eu realmente desejo um feliz ano novo pra vocês, pra toda a família de vocês. Pra você que recebeu agora o diagnóstico do seu filho, fica com a gente. Você recebeu o diagnóstico num momento que tem muitos recursos, que tem muitas coisas sendo descobertas, que tem muitas novidades. Toda hora a gente tem aí, eu trago de fora, alguma notícia nova, alguma novidade, alguma estimulação nova. Há dois anos e meio, três anos atrás, antes de ter esse canal, era desesperador receber o diagnóstico de um filho, mais do que agora. Agora você não precisa se desesperar, porque a gente ensina aqui o que vocês precisam fazer. Há alguns anos atrás, era muito mais complicado, porque a gente não sabia o que fazer e as crianças não se desenvolviam como elas se desenvolvem hoje. Hoje a gente tem muitas possibilidades. O diagnóstico de autismo não é uma sentença. É uma característica que nós conseguimos trabalhar através de muita estimulação, de preferência estimulação precoce. E pra você que tem filho com desenvolvimento típico, também temos muitas coisas aqui no canal e teremos mais ainda sobre como deixar as crianças mais felizes, atividades e dicas pra deixar as crianças menos ansiosas, pra deixar as crianças brincando melhor. Vocês também podem usar, as dicas servem pra crianças também com desenvolvimento típico. Na verdade, servem pra todas as crianças. Obrigada pela parceria de vocês, que esse ano a gente consiga ficar mais juntos e fazer muito mais. Um beijo, tchau, tchau.